Música Advogadas e advogados do Estado de Mato Grosso. Dia 27 é o dia da eleição, o dia do voto, o dia da sua decisão. Quero que reflitam sobre tudo o que aconteceu na OAB Seccional Mato Grosso nesses últimos anos. Atualmente, autoridades e órgãos públicos atropelam nossa entidade e nossas prerrogativas. Hoje, o meio político já não considera a OAB quando se toma decisões que impactem na nossa sociedade. Viramos uma entidade dominada. Aos poucos, nós fomos perdendo a nossa dignidade, nossos princípios, nosso respeito. E com isso, perdemos também a nossa representatividade, nossa imagem junto à sociedade e principalmente a credibilidade. A campanha eleitoral refletiu muito bem a que se resumiu a nossa ordem. O uso da caixa de assistência para a campanha até mesmo após o afastamento do presidente. Prestação de contas da caixa cheia de suspeitas e sem auditoria. Arrogância sem limites. Chegando ao ponto de agredir verbalmente uma mulher e o que é pior, uma advogada. Abuso indiscriminado do poder econômico. Conexões divulgadas publicamente com políticos e com conhecidos aproveitadores da nossa entidade. Não podemos condenar a nossa ordem nos próximos três anos a uma gestão inescrupulosa que vai levar a OB de Mato Grosso ao mais baixo nível de subserviência. Algo inaceitável por um advogado que tem dignidade, que tem princípios e que merece ser defendido, respeitado e valorizado. Neste momento, cada voto é importante, na verdade, decisivo. E por isso, quero fazer um apelo que pode mudar o destino da OAB. Peço a você que está pensando em votar nos nossos colegas Cláudia, Capilé e Pio. Que repense o seu voto e faça o voto útil contra a candidatura do desrespeito, da mentira, da arrogância e da ambição. Porque o seu voto pode salvar a OAB. Eu quero agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, estiveram comigo nessa jornada. E peço aqui o seu voto na chapa 4, Atitude na Ordem. E tenha certeza, eu não vou te decepcionar. É o teu direito, uma OAB de fato, que trabalhe transparente, pra todos nós. Com atitude a gente segue pra frente, não dá mais pra ser como antigamente. Tem muita coisa que você acreditou e não valeu. Moreno tem propostas inteligentes, Moreno é a mudança que não se vende. Atitude na nossa OAB, esse direito é teu. É o teu direito, é o teu direito. Pelo teu direito, Chapa 4, Moreno e Scaraveli. Atitude na Ordem.